A formar-se para o atual cumprimento aos adeptos, daqui a pouco teremos o início desta partida, porque aqui vemos, perto de 40 anos, capitão do futebol com o Porto, do outro lado, Nico Otamendi, o capitão do Benfica, argentino, campeão do mundo em um título tal como Angel Di Maria, estão em regresso aos chocos oficiais com a canisola encarnada depois de uma ausência de largos anos. Então o compadre espera, agora sim, começou o Benfica a Porto, e bem, mas há Galeno. Atenção a Dani D'Amaso com o perigo, a não conseguir ultrapassar ali a muralha de Galeno. Está Otávio a pedir a bola, Galeno levanta a cabeça, vai tentar o arramate ao lado da paliza de Black Codimos, fica muito irritado Otávio, vê ali uma janela de oportunidade, Otávio está... Galeno, Galeno novamente a tentar o arramate, a bola não passa longe da baliza de Black Codimos, parece-me que ainda apreensada. A bola parte pela defesa do Benfica e a P... Ação a passe de Pepe para Taremi, não há fora de jogo, arramatar Taremi! Arramate muito perigoso para a baliza do Benfica. E um buraco enorme que se abriu entre os dois defesas do Benfica, vejamos aqui o futebol com o Porto e depois o contrário, o futebol com o Porto quando procura sair... Bola na área, o arramate de Otávio para Black Codimos jogar com tranquilidade. E dizia quando o futebol com o Porto saia para construir desde trás o Benfica... Nesta superdaça Cândido de Oliveira para já assinal mais da equipa portista, Pepe avança, ali uma falta assinalada, vai sair mais um cartão amarelo, e este é para Coquechum. João Mário. João Mário, perdão. O jogo começa... Porto vai a bater o livre. Otávio a bater a bola, antes de chegar ali à área com Pepe, arrematar ao lado, bastante ao lado da baliza, parece-me que é sem perigo para a baliza. Perde para João Mário, escolhe um pouco, João Mário arrematar por cima da baliza de Diogo Costa. É, João Mário não perdeu muito tempo, quando recebeu a bola, arrematou de pronto, a bola a sair por cima da baliza de Diogo Costa. Pepe também arrescou ali um pouco. Dani Namazo. João Neves a tentar ganhar o lance, em falta, a indicação que dá Luís Godinho em relação a este lance, entre João Neves e... ...nesta competição, atenção ao Porto, avançar para a área, sai do... a fazer o cruzamento, a bola a passar, à frente da baliza. Há ainda mais uma vaga para o ataque portista, agora conduzida por Prada Bola. Avança a Coxu, atenção a Coxu, o remate, Diogo Costa está a segurar. Investida importante do médio do Benfica, médio turco, a Galgar Médio. Aproximamos-nos dos 30 minutos do jogo, estamos já encostados à meia hora em Aveiro, fica a cair do homem do Benfica, e agora a cartão amarelo para Dani Namazo. É o primeiro para os jogadores do Porto. No limite, atenção ao perigo agora por parte do Porto, com Galeno a tentar passar, não conseguir a fazer o remate. É um corte. É que solucionar a defesa do Benfica. Forte, sis e de lotamento. É um corte providência ao lotamento. Dois lances com potencial de perigo, Angel Di Maria. Carrelito a conduzir, a tentar passe para Rafa. Bem, Pepe a aparecer e a cortar o espaço ao avançado do Benfica, mas com desenho ofensivo. Encarnado, entra na área, Di Maria, corte. Investida. Cursamento de Galeno. Bola sobra ainda para os homens do Porto, para Tarémic e cabeceia para as mãos de Flaco Odinhos. Mais uma vez, Otávio queria que a bola viesse mais até aqui à zona. Maria, novamente, a partir para o meio. E Maria, Otávio, Otávio, agora a cair. E assim não há falta. Nota de Rafa. Para chegar a Rafa, bem pela frente do Pepe, o arrabate. A bola bater na malha lateral já depois de tocada pelo capitão do Porto, que fica a reclamar, mas é pontapé de canto para o Benfica. Grande passe de jogo. Marco Graujos, agora a ser agarrado. João Neves a ver cartão amarelo. Puxão, cartão amarelo, mas o critério continua muito curto. Porto tem como soluções para o eixo da defesa, o David Carmica. Há sempre perfume quando a bola chega a este número 11. Ficar com João Neves. Di Maria, ainda a ganhar espaço, o Angel Di Maria. Heleno. Para Zaidou, aparece primeiro no Benfica. Ela apresenta ao Benfica. Houve ali uma queda de António Silva, que podia por falta de Zaidou, mas aponta para a boliza. Qualquer minuto, não tens qualquer minuto na pré-temporada. Atenção ao Benfica, Angel Di Maria a arrematar. Para Di Maria está a ganhar a peça. Atenção ao Benfica. Atenção ao Benfica. Atenção ao Benfica. Atenção ao Benfica de Perigo. Golou. Benfica. Di Maria. Com estrada aberta. Olhou para a boliza e marcou no regresso ao Benfica. 1 a 0. Marcou Angel Di Maria. E instalou-se a loucura no estádio municipal de Aveiro, com este golo do argentino, arrematar de pé esquerdo, atirar a bola fora do alcance das mãos de Diocosta. E está aberto o marcador no estádio municipal de Aveiro. O Benfica está na frente. Há se interior a apanhar e estava ali sobre. Também Zaidou. Bola a chegar ao meio. A Di Maria, novamente, atenção. A Di Maria, corta. Muito bem, vá. Para Coquxu, há espaço para Coquxu. Vai armar o remate. Arremate para as mãos. Mais bunda, apesar de tudo que Di Maria, atenção ao Benfica. Com o Rafa, pode ser o golo da equipa encarnada. Petar Moussa. Bolo, Benfica. 2 a 0. Moussa aumenta a vantagem para a formação encarnada. Aí está o segundo. Saiu do banco, marcou. Petar Moussa é o nome de golo na supertaça. Foi a aposta de Rojas-Schmidt para esta segunda parte. Aposta ganha do técnico alemão. Petar Moussa avançado pelo Atra. A dilatar a vantagem para a equipa do Benfica. Mais uma vez, aproveitar ali o espaço concebido bem perto já da pequena área. Romper ali com aquela linha defensiva do outro. Qual o conjunto na pré-temporada? Agora utilizado nesta supertaça. Galeno ficou ali, talvez um pouco passivo. Para o homem do Benfica. Isto não é o peso da pré-temporada, nomeadamente na... Sem dúvida. Vários desafios. O Chiquinho pode, de facto, caber nesse pantel. Atenção ao Benfica com o Pepe. Pode criar perigo. Avança o médio norueguês para fazer o arremate. A bola toca no homem do Porto. E depois de Imari arrematar por cima. Fica muito irritado. Sérgio Conceição. Sem dúvida. Novamente, atenção ao Benfica. Corta Pepe. Bola sobra ainda para os homens da equipa encarnada. E António Silva muito perto de poder fazer o golo. Já tinha sido ele, António Silva, num primeiro momento após o cursamento do Bá. Tentar o financiamento que a altura valeu o golo. Deu sobretudo as incursões de Galeno a partir do corredor. Atenção ao Gonçalo Borges. Bola na área com o Farah Navarra poder marcar. Isso ficou muito lindo. Mas a gente vai ver a equipa do Benfica. Romário. Para ganhar ali o lance. A ser bastante apertado. Mas depois acaba por sofrer de falta. Há cartão amarelo que mostrava Chiquinho. Em 34 minutos. Aplicando a velocidade. Ali por perto Florentino. Também tinha Otá Mendes. E tentou o remate. A bola sai ao lado da baliza de Vlaco Odinos. Eu diria que não era muito fácil. Recupera Pepe agora. Frente a Rafa. Atenção a Rafa. Remate. A bola passar muito perto do poste. É o remate da Rafa. A vir ali do lado esquerdo para a... Bem entrega do troféu na RTP1. Atenção ao Benfica. Mais o remate. Defesa de o costo. Ainda pode chegar ao gol outra vez. A pinta do final no Benfica. Vence pela nona vez a supertaça Cândido de Oliveira. Daqui a pouco vamos mostrar a festa. Aplausos.